Você, quer ser operadora de caixa ou operador? Se sua resposta for sim, vem comigo porque eu vou te mostrar como será os teus 3 primeiros dias de treinamento. Eu vou te mostrar passo a passo como vai ser o teu treinamento como operadora de caixa. Então fica ligado que essa aula está top e vem com o Jay. Já estamos de volta e eu vou te mostrar agora passo a passo como vai ser o teu treinamento como operador de caixa. Mas rapidinho, antes, só se inscreve nesse canal, nesse nome vermelho e deixa aquele like, beleza? Pra ajudar aí e nos motivar a trazer mais conteúdo para te ajudar. Fechado? Vamos lá. Imagina agora comigo. Você chegou no teu primeiro dia como operadora de caixa. É teu primeiro dia. O que é que vai acontecer? Antes de você se dirigir para o caixa, você vai receber uma série de instruções. Do teu supervisor, do teu encarregado, do teu patrão. Claro, não vai ser o dono da empresa, vai ser o encarregado, o fiscal de caixa, sei lá, quem for. Vai ser numa sala, uma sala separada. Ele vai te passar toda a instrução a respeito das normas da empresa e tal. Vai passar tudo certinho, o horário. Vai te passar isso direitinho. Pronto. Depois que a gente passar todas as instruções, você vai se dirigir para o relógio de ponto para poder começar a tua jornada. Geralmente, você não vai bater o ponto logo, né? Geralmente, ainda vai ser lançado no sistema. Ainda vai ter alguns procedimentos. Porque geralmente vai ter o cartão alimentação, né? Vale alimentação. E para ter vale alimentação, você ainda precisa ser lançado no sistema. Vai ter essas coisas de treinamento. Geralmente, você ainda não vai ter, ainda precisar bater o ponto e tal. Ainda não vai precisar. Mas, você, depois que receber as instruções, vai seguir para o caixa. Pronto. Chegando no caixa, geralmente, quem vai lhe treinar vai ser uma operadora mais antiga. Mas, claro, que poderá ser um superior, poderá ser uma gerente, poderá ser uma fiscal de caixa. Sem problema nenhum. Mas, geralmente, vai ser um operador mais antigo. Porque, geralmente, um fiscal, um superior, geralmente, tem muita correria. A responsabilidade é grande. E, geralmente, ele designa uma operadora mais experiente. E a primeira coisa que a operadora vai te mostrar vai ser o PDV. Ela vai te mostrar o sistema. E, nesse momento, ela vai te apresentar todos os comandos que vai ter no sistema. Todos os comandos que você vai utilizar. Quais são as teclas de atalho para abertura de caixa. Alguns vai ser F2. Outras vai ser F3. Qual vai ser a tecla que você vai entrar no PDV. Alguns vai ser F5. Outras vai ser o mesmo F2. E por aí vai. Já trouxemos diversas PDV aqui no canal. É só conferir aí para você ver. Então, ela vai te mostrar lá a tecla para fechamento de caixa. Qual é a tecla para entrar no PDV. Qual é a tecla para lançar produto. A venda cartão, dinheiro, crédito. Isso aí tudinho ela vai te passar. Vai ser a primeira coisa. Pode ter certeza. Depois que te apresentou tudo no PDV. Já está apresentado. Já conheceu tudo. Como fazer as compras. Como passar as compras. O próximo passo vai te mostrar a caixa registradora. E todos os outros componentes que você irá utilizar. Ou seja, vai te apresentar o leitor de código de barra. Tanto o fixo, quanto o móvel. Vai te apresentar a máquina de cartão. E dentre outros instrumentos que você vai utilizar. Como a caneta mágica. Para verificar se a cédula é falsa ou não. E por aí vai. Esse será o segundo passo. Lembrando que o caixa vai estar fechado. Primeiro você vai ser treinado com o caixa fechado. Ele vai te mostrar o PDV. Vai te mostrar os equipamentos que você vai utilizar. Isso com o caixa fechado. Ok? Depois que você vai receber a ordem para liberar o caixa. E já ir chamar o teu primeiro cliente. Ok? Mas tem a última dica para a gente fechar. Calma. Essa dica é a mais importante. Mas antes eu só quero te relembrar uma coisinha. Eu só quero te avisar um negocinho. Eu vou deixar aqui na descrição um e-book. Inteiramente grátis. Não se preocupe. É de graça. Um e-book completo. Que ele vai servir como material de apoio. Vai te ajudar bastante. Para você entender muito a respeito dessa profissão. Ok? Então não deixa de baixar esse e-book no final dessa aula. Fechado? Vamos lá. Depois que você já conheceu o sistema. Já sabe como abrir o caixa. Já sabe como lançar um produto. Já sabe como fechar a venda. Já sabe como fazer algumas coisas aí. Já sabe os comandos. Chegou a hora de você começar a passar as compras. O que é que vai acontecer? Nesse momento você ainda não vai ficar só. As primeiras... Ah, geralmente. Geralmente. Isso é padrão. Tem que ser padrão. Quem vai estar te treinando. Vai passar as primeiras compras com você. Não se preocupe. Você não vai passar sozinho não. Você vai passar lá no leitor. E nesse momento você vai continuar sendo instruída. Ou instruído. Vai continuar sendo instruído. E quando passar tudo. Aí você vai perguntar. Qual a forma de pagamento para o cliente. Aí se ele falar que é dinheiro, cartão e tal. Ele vai falar a forma de pagamento. A pessoa que vai estar te treinando. Que vai estar te treinando. Só vai sair um pouco de perto de você. Quando você realizar todas as formas de pagamento. Quando você realizar uma venda que for a dinheiro. Uma venda que for a cartão de crédito. E outra venda que for a cartão de crédito. Vai estar te treinando. Ela vai ficar com o caixa ao teu lado. Todas essas vendas. Aí qualquer dúvida. Aí ela vai ser um pouco de perto de você. Ela mais está te explicando. Ok? Então é isso que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai receber a instrução. Depois que receber a instrução. Você vai seguir para o caixa. E vai receber primeiro informação de PDV. Depois de informação de equipamentos. E depois você vai receber informações. De procedimento de passar os produtos. Como você vai passar. Como você vai. Postura. De como você vai. Passar os produtos. Dinheiro. Cartão. E por aí vai. Ok? Então é exatamente assim. Que será o teu treinamento. Durante 3 dias. Se você gostou dessa aula. Quer continuar aprendendo. É só se inscrever no canal. Deixar o like. Entrar no grupo lá no Telegram. Que eu deixo aulas diferenciadas lá. Então entra lá no grupo. Que com certeza vai te ajudar. E não esquece de visitar o link na descrição. Aqui que vai te ajudar bastante. Ok? Então é isso aí. Fique com Deus. E até a próxima aula. E até a próxima aula.